Cheguei! Já fiz minha seleção, gente. Olha, fiquem comigo até o final desses stories. Mas antes, vou falar uma coisa com vocês. Eu deixei salvo o conteúdo de ontem, tá? No destaque Blazer Beige, porque vai começar a passar, né? Eu vou fazer stories aqui. Então, pra vocês não perderem o conteúdo, as inspirações de look que foram oito, eu deixei salvo no destaque, beleza? Vamos lembrar aqui o cupom, tá, gente? Tem duas opções pra vocês garantirem o desconto. Através do link que eu coloco, vocês têm 12% sem valor mínimo, mas é a primeira compra. Teste que pode ser que funcione, tá? Ou direto no aplicativo, vocês vão colocar lá FranApp e vocês vão ganhar 5% também sem valor mínimo. Gente, meu cupom é o Fran, tá? Através do link. Só vai acrescentar o app se for no aplicativo. FranApp no app e Fran pro link, beleza? Então, vamos começar! Já vou começar com looks frescos, gente. Afinal de contas, tá calor pra caramba aqui nesse Rio de Janeiro. E tem muita gente que faz calor o ano inteiro, né? Enfim, aqui, se você quiser uma proposta mais invernal, é só colocar uma bota e uma jaqueta, gente. Já muda totalmente. O tecido é viscose, tá? A saia, ela tem uma fenda maravilhosa na frente. Eu peguei o tamanho M, tá, gente? E esse tipo de estampa, essa miudinha, tá super em alta, né? Ficar com uma pegada bem romântica. Ó, é linda, gente, ela parte de trás. Peguei o tamanho M. Deixa eu já mostrar pra vocês que o cropped, ele tem lastex. Vocês sempre perguntam, né? E olha isso, gente. O fit super romantiquinho, né? Porque, ó, tem aqui o detalhe da manguinha com um babadinho. E aqui na frente, esse detalhe que super valorizou o colo. Ó, a cintura da saia é alta, então parece até um vestido, tá, gente? Mas se você quiser encurtar um pouquinho aqui o cropped, ó, pra ficar aparecendo mais pele. Pra quem gosta de deixar mais pele à mostra, é só diminuir, tá? Um pouquinho o cropped. Assim mesmo, gente. Ó, eu gosto muito. Coloquei essa bolsa aqui, a novidade. Ela é acolchoadinha, ó. O tamanho dela, ó. O tamanho da minha mão, assim, a palma da minha mão. Correntaria, que tá super em alta também. Mas, ó, se você quiser, pode usar ela também mais curtinha, assim, no formatinho shoulder. Eu amei. Com o tênizinho ficou super descolado. Olha que lindo, gente. Ah, eu achei uma calça verde aqui de viscolinho. Como tem o detalhe aqui das folhinhas verdes, eu acho que também vai combinar justamente com essa bolsinha. Vamos multiplicar, né, gente? Vamos usar esse cropped aqui. Ó, o cropped de outras formas. E a saia é só colocar uma blusinha branca, uma blusa preta também. Vocês conseguem usar de outra maneira. Verem conforme eu falei pra vocês, no inverno também, com a bota e com a jaqueta. Olha a calça que eu falei pra vocês. Novidade, fresquinha aqui na Rene. Eu já amei, porque eu adoro esse estilo de calça, tá, gente? Ela ficou um pouco justinha. Essa daqui é tamanho M. Mas, assim, esse tecido, ele cede muito, tá, gente? Que é o viscolinho. Tem cintura alta, tem um detalhe aqui na frente, tá vendo? Umas... É, como é que se fala? Uma preguinha. Mas não dá nem pra ver, é só um pês-ponto mesmo. Um detalhezinho, uma bossa aí no visual. Olha como é que vestiu bem. Na parte de trás tem o mesmo detalhe. E com a blusa ficou lindo, ó. Tenizinho super descolado pra quem gosta de calça pantalona, ó. E sem contar que não é um tecido muito quente, tá, gente? A bolsa, falei pra vocês que não é pra usar de outra forma. Agora no formatinho shoulder, assim também. Ah, desci mais a blusa pra ficar ombro a ombro, tá? Ah, então vocês conseguem usá-la de duas formas. E aqui eu sigo encurtando a blusa, mas quem quiser, olha aqui. Ela fica compridinha. Fica bem em cima da calça. Tanto na parte da frente, quanto atrás. Deixa eu corrigir aqui, gente. Ó, tamanho 42. E vocês já estão me vendo aqui com o próximo look. Peraí que eu vou voltar. Já sei que vocês vão pirar com esse vestido. Gente, aquele modelinho que a gente ama, que fica com fit super acenturado. E olha, ele tem um entremeio aqui com uma renda, gente. Olha esse detalhe do colo, que maravilhoso. A manga é flare, né? Pra quem não gosta de mostrar o braço. E olha o movimento, gente. Fluidez que a viscose traz pro vestido. E a estampa. Estampa super viva, alegre, né? Ó, continuei com a bolsinha verde, que eu acho que super combina aqui também. E tem uma fenda na frente, gente. Ele tem uma pegada meio mullet, tá vendo? Que é mais curtinho na frente, assim, é mídia. Mas atrás, ele tem uma caldinha. Ah, lastex. Peguei o tamanho M, tá? E coloquei com a sandália salto bloco. Que eu sou apaixonada por essa sandália, gente. Acho que ela combina com tudo. Isso aqui dá super pra ir num aniversário, numa festa. Ó, clean. Que esse também tá lindo, com detalhe prateado. Pra combinar aqui também com a corrente. Amei. Eu só digo uma coisa pra vocês. Que eu estou obcecada por esse vestido. Gente, tule. Não amarrota. Olha essa estampa. Tô até assim meio confusa na hora de falar. Porque, gente, é um mix de estampa na frente. Tem esse coqueiro escrito Rio ali na parte de baixo, no barrado dele. O forro vem até aqui. Tem essa transparência ali do meio da coxa pra baixo. Gente, super modelou o corpo. Olha esse decote. Aqui tem um detalhe enroladinho, né? De cordinha. Agora, deixa eu mostrar pra vocês a estampa na parte de trás, gente. Olha isso. É um mix de estampa. Eu tô até com o sutiã ali que eu não tirei, gente. Mas, ó, a cordinha vai até atrás. Mas dá pra usar com o sutiã. Tomara que caia. Inclusive, aquele poderoso que eu tenho. Já sabem, né, gente? Já sabem. Sandália preta. De salto bloco, né? Pra um evento mais arrumadinho. Seu aniversário. Tá prontíssimo. E a bolsa que tá combinando com tudo. Eu amei. O tamanho dele é o M, tá, gente? Ficou certinho. A sandália tamanho 38. Eu tenho falado muito dela pra vocês no provador. E provando que dá pra usar ela de diversas maneiras, gente. Sandália preta com salto. Quer usar salto? Quer ficar confortável? Essa daqui eu super indico. E tem um excelente preço. Eu acho que ela é R$99,00. Eu tenho, né? A bolsa, eu não falei o preço. O vestido, gente, é R$199,90 que eu já vi. E a bolsa R$179,90. Ah, o óculos. Esse óculos, ele tem um detalhe prateado. E a lente a fumê. Mas ele também tem uma lente clarinha com detalhe dourado, tá? Eu vou mostrar pra vocês uma outra opção de look. Gente, não sai daí não, tá? Vocês não sabem de nada. São tudo inocentes. Esse provador hoje tem de tudo. Até look pra festa, festival junino, sem ser com camisa xadrez. Festa da cidade, de rodeio, exposição. Gente, olha isso. É uma calça que tem um detalhe ali na barra, olha. Uma pendinha. E ela é toda trabalhada. Vou mostrar pra vocês de pertinho, gente. Como se fossem uns paitezinhos, tá vendo? Ela é forrada por dentro, tá? Então não fica incomodando. A blusa, ela é tipo de um ombro só. Um top. Eu coloquei com a jaqueta de couro. Mas pode ser um blazer aqui também, se você quiser. E olha essa bolsinha novidade, gente. Olha isso. Metalizada, prateada. Eu tô usando ela assim, de mãozinha. Bom, o crop é de tamanho M, tá, gente? É da Blue Steel. E a calça foi tamanho G. Ela tem a cintura alta também. E vestiu super bem. Olha isso. Eu amei, gente. Como eu sei que vocês vão querer ver sem nenhuma terceira peça, deixa eu mostrar pra vocês mais detalhe, ó. Ele tem duas tirinhas aqui com elástico de um ombro só, tá, gente? É um top bem curtinho mesmo, ó. Ele é forrado por dentro. A parte de trás dele, ó. R$99,90. A calça. Vestiu super bem mesmo. Mas tem que ser o tamanho G pra quem tem as mesmas medidas, tá? Tem um fecho aqui na lateral. E eu permaneci com a sandália. Porque essa sandália combina com tudo. Eu vou colocar com blazer agora, só pra vocês verem. Tem essa opção também, colocando com blazer alongado. Eu sei que vocês amam blazer, gente. Esse aqui tá mega diferenciado. Essas peças são da Blue Steel, tá? Daquela parte fashionista, mais festa. O que que acontece, gente? Ele tem detalhes acetinado, ó. Na lapela, tá vendo? Que coisa linda, gente. Eu me apaixonei por esse blazer. E os botões é o mesmo tecido, né? Da lapela aqui. Ó, deixa eu mostrar pra vocês bem de pertinho. Pra vocês entenderem. Aqui é tradicional mesmo. Tecido de blazer. E aqui tem o cetim. Consegue ver essa diferença? Eu amei, gente. Tamanho M. E ficou lindo também aqui com esse conjunto. A bolsa, ó. Tem alcinha. Eu queria mostrar pra vocês. Tem como encurtar, tá? Usar transpassado também. E aí, gente? Me conta. O que que vocês acharam? Lindo esse look. Como eu sei que vocês amam jaqueta PU. Deixa eu mostrar essa daqui pra vocês. Ó, também é da Blue Steel. Ela é toda forradinha por dentro. Preço R$239,90. Agolinha Padre. E ela tem esses recortes aqui na frente. Com bolsinho e zíper. Ela é mais curtinha, tá, gente? Peguei a tamanho G. Só pra vocês terem uma noção, ó. Achei linda. Pra quem tá procurando, jaqueta PU, ó. Perfeita essa. Voltei para os looks frescos. Gente, lá na Marfina tem esse modelo de vestido que eu amo. Fresquinho, bem arrumado. Ele é nulinho. E super feminino também. Porque ele tem esse babadinho no barrado, ó. Ele tem o fit mais amplinho. Mas se você quiser usar um cintinho aqui pra cinturar, ó. Super vale, tá? Decote V. Tem a golinha de camisa. E ele tem a manga bufante com elástico. Que dá super pra suspender aqui. Deixar na altura que você quiser. Aí eu coloquei essa sandália, gente. Que novidade. Eu achei ela linda. Olha essa sandália, gente. Salto bloco. De tirinha. Bem delicada. Agora, vocês estão preparados pra essa bolsa? Bolsa em acrílico. Ela tem uma pegada meio tie-dye. E ela acompanha, gente, duas alças. Essa daqui com corrente. E esse detalhe resinado. E também uma toda douradinha. Ou se você quiser segurar também aqui, ó. E ela é grandinha, tá, gente? Ó, mais uma vez mostrando pra vocês. E é isso. Eu achei que ficou maravilhosa aqui nesse look. Com essa sandália e tudo. Tem outra estampa desse vestido, tá, gente? Eu peguei o tamanho M. Deixa eu mostrar pra vocês a parte de trás. Muito gracinha. E super fresquinho aí pra usar. E aniversário, festa, cinema. Almoço de domingo. Shopping. Ah, tô com o meu óclinho, tá, gente? Ó, com a dourada. Eu coloquei o link pra vocês também. Já que a bolsa aqui tem detalhes dourados. Amo quando as marcas fazem, né? O mesmo modelo com propostas diferentes. Já muda totalmente a carinha do vestido, gente. Esse daqui, ele tem um fundo azul marinho. Com essa estampa maravilhosa. Que deu um contraste, um destaque aqui. Ficou muito perfeito. E assim, quando a gente chama um modelo que fica bem no nosso corpo. Eu disse que é um de cada cor, né, gente? E é o caso desse vestido tamanho M, ó. Adorei. Mesma coisa, se quiser acenturar. Trouxe um outro modelo de bolsa. Esse daqui tá muito cara, gente. De marca de grife, tá? Ó. Ela é baguete branquinha. Pra linkar ali com a sandália. Só faltou um óclinho aqui pra um look diurno, né, gente? Mas, ó, que vestido lindo, gente. Eu acho que é um modelo que fica bem em qualquer corpo, sabe? Ó, a parte de trás, ele é bem feminino. Super romantiquinho por conta do babadinho. Pra quem ama vestido, eu capricheio, gente. Olha o tanto de novidade em vestido que tem na Rene. Esse daqui também é da Blue Steel. Nessa estampa que tá super em alta a lista, né? Azul com branquinha. E olha o detalhe desse vestido, gente. Um nó maravilhoso aqui que deixou o colo perfeito. Eu achei o tamanho M dele muito pequeno. Ficou grudado aqui no meu quadril. Eu peguei o G e sim, gente. O G ficou perfeito. Ele tem alcinha regulável, tá? Atrás, um lastex. E olha essa fendinha na lateral, gente. Algodão. Fresquinho aí pra usar nesses dias de verão. Eu acho que ele tem uma mistura. Deve ter um pouco de poliéster aqui, tá, gente? Lembra dessa bolsa de couro? Prata. Eu achei linda com esse tom de azul e a sandália mesma, né? Já que ela combina com praticamente tudo. Sandália branca. E ela tá bem delicada, bem no mood aí do vestido também, ó. Lindo. Pode deixar que quando terminar o provador, gente, eu vou colocar o link de tudo, tá? Eu sei que vocês já devem estar aí em polvorosas, querendo o link. Mas assim, esperem até o final. Porque aí quando vocês forem comprar, vocês garantem o desconto de uma vez, tá? Outra coisa que eu queria falar, gente, eu não achei ele transparente. Antes que vocês me perguntem, ó. Tô com uma calcinha fora da pele. Gente, eu amei demais esse conjunto. Porque tem muito a minha cara. Gente, ó, pra quem vai viajar pra fora, né? Pra Europa, que tá quente, verão europeu. Olha só, gente, esse conjunto. E ele tá com uma pegada super jovem. Gente, short saia. Peguei tamanho M. Olha a delicadeza nessa lista rosa, né? Olha aí o look Barbie Core, pra ir assistir o filme da Barbie. Hum, será que é esse, gente? Ele tem o cropped. Tem esse torcidinho aqui. Decote maravilhoso. Olha a manguinha bufante, gente. Esse look tá com fit super romantiquinho. Eu amei. Ambas as peças tamanho M, tá? E ainda tem essa amarração na parte de trás, gente. O short, R$139,90. Eu não consigo... Deixa eu ver se eu vejo aqui o preço da blusa. Ih, gente, eu não consigo ver aqui agora, não. Quando eu colocar o link, vocês clicam que vai aparecer o preço. E aí eu coloquei com um tênizinho pra ficar descolado. Super estilosinho. E essa bolsinha nesse tom de bege. Champagne, né, gente? Que tem esse detalhe brilhosinho, né? Dá um ponto de luz aqui pro look. Eu tenho ela preta e eu quero bege. Gente, agora, olha esse óculos. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha esse óculos. Ele tá com degradê. Tá vendo que na parte de baixo ele é mais transparente. E eu achei que ficou muito combinandinho aqui nesse look. Amei, gente. Eu amei isso aqui. Tá muito a minha cara também. Já quero. Vamos continuar nos conjuntos? Porque tem bastante, né, gente? Esse daqui, nesse tom de azul. A collection, gente. Tem muito cara, né? Principalmente pelo modelo da calça. Que é esse modelinho cenoura. Que eu amo. Que ela é bem democrática. Combina com praticamente vários corpos. Tem essa lapela aqui, que é um diferencial. E esse cinto, gente, ó. Ele é removível. Mas esse aqui deu uma diferença. Essa fivela super bacana que tem na calça. Tem bolso, tá, gente? O rebitezinho aqui na lateral. Ó. 219,90. O tamanho que eu peguei foi 42. Que é o tamanho que eu sempre pego aqui. Desse modelo de calça. E o cropped. Maravilhoso. Tem recorte. Tem decote em V. Que, olha, tá bem diferentão. A alça larga que te permite usar com sutiã, né? E olha isso. Lastex. O zíper aqui na lateral. Combinei com a bolsinha prata. E um tenizinho pra ficar com uma pegada despojada. Achei um blazer azul aqui na Remy. Ele também é da A Collection. Bem inspired Balmain. Tá vendo? Com corte maravilhoso. Só que o tom de azul tá diferente, tá, gente? Esse azul aqui tá mais claro. Esse aqui é bem royal. O tecido, eu esqueci de falar. É um crepe, tá? Um tecido super arrumadinho. Mas, fica tom sobre tom. Tem a camisa da mesma cor. Do mesmo tecido que é o trijunto. Pra quem quiser usar com a camisa aberta. Também fica bacana. Eu vou mostrar pra vocês a camisa, tá, gente? Mas olha isso, esse blazer. Perfeito. Nossa, gente. Olha, super high-low esse look. O tamanho do blazer é 42, tá? Agora eu vou colocar a camisa aqui pra vocês verem. Agora sim, gente. Look monocromático. Caí na tinta. Eu amo, né? Porque a longa super... A silhueta fica bem chique e estiloso. Ó, a camisa, ela não é longa, tá, gente? Ela é cropped também. Olha o detalhe. Gente, o botão, ele é azul. Olha isso. Olha esse detalhe aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Que vocês vão entender. Tem o mesmo botão desse lado. Tamanho M da blusa, tá? Ela tem um... Ela é bufante também. Ah, eu tô olhando, gente, que ela tem um recorte aqui, tá? Da manga. Ela é oversize. Achei maravilhoso o preço dela. Deixa eu ver se eu consigo ver. R$179,90. Linda. Vocês ontem ficaram enlouquecidas com aquela minha calça branca. E olha o que que eu encontrei aqui, gente. Essa calça está simplesmente linda. E os detalhes, vocês não estão entendendo. Gente, olha isso daqui. O detalhe da fivela tem aplicação de coração dourado. Olha o ilhós. E ela é no crepe, pantalona. Ó, não fica transparente. Eu tô com calcinha a cor da pele. Não tá aparecendo nada. Vocês estão vendo aí. Ela tem essa prega na frente. E a parte de trás é alfaiatada. E eu amei, inclusive, com esse cropped. Você pode colocar também a camisa. Se você não gosta de deixar os braços de fora, né? Também vai ficar perfeito. Aí, gente, trouxe até a sandália. Olha só como é que ficou bacana. Essa calça está perfeita. Tamanho que eu peguei, R$42,00. Preço R$239,90. Deixa eu mostrar pra vocês outra opção de look usando esta calça. Por quê, gente? Tem um conjunto aqui da Blue Shield que é um short. Eu acho que é short saia, se eu não me engano, com esse cropped. E eu, na hora que eu fui trocar, eu falei, hum, essa calça fica boa também com o cropped. Com uma bolsinha prateada. E eu amei isso daqui. Olha isso, gente. Aquela alfaiataria diferenciada, né? O cropped também tem elastex na parte de trás. E eu amei, gente, do jeito que tá aqui. Olha isso. Agora eu vou colocar o short saia pra vocês verem, tá? O cropped eu peguei o tamanho M. Com o short saia agora e coloquei um tênis de novidade. Já vou falar dele. Mas deixa eu mostrar primeiro pra vocês, ó. Tá vendo, gente? Tamanho G que eu peguei. Ele tem uma pegada utilitária. Bolsinho cargo só desse lado. O botãozinho aqui é todo forrado. Igualzinho o botão do cropped. Ó. Parte de trás dele é lisa. Tem um fecho na lateral. Bolsinha preta pra combinar aqui com o tênis. Mas se você quiser, pode jogar aqui um blazer também, gente. Aquele alongado. Eu vou até colocar pra vocês verem. E olha a novidade. Presta atenção, gente, nesse tênis. Primeira coisa. Eu achei ele muito confortável, tá? Preto com branco, né? Vai combinar com tudo também no guarda-roupa. Ele é da Via Marte. Agora deixa eu colocar aqui o blazer pra vocês verem. Eu, gente, não consigo usar o conjunto assim, tá? Eu sempre vou optar pela terceira peça. E esse blazer alongado, eu já me apaixonei, gente. Ele tá tudo. E olha como é que já muda totalmente o look. Tá vendo? Daria também pra usar com uma botinha, um coturno. E colocar uma jaqueta de couro. Pra uma proposta mais rocker. Mas assim, ó. Ficou super estilosinho o high-low também. Ó. Pra quem não curte. E ele fica bem legal. O preto com o cinza, gente. Combinação perfeita, né? A bolsinha também, combinando com tudo. Amei esse tênis. Tamanho 38. Tá calção normal. O blazer, acho que eu já falei pra vocês do tamanho, gente. Deixa eu ver aqui. Tamanho M. 279,90. Seguimos aqui, gente. Gente, eu tô rindo porque eu olhei e falei, meu Deus, eu quero isso aqui. Nossa, tá tudo muito lindo. Eu quero várias coisas desse provador de hoje, gente. Você não está sozinha. Segura aqui na minha mão. Ainda bem que tem desconto pra gente comprar aí, né? E ó, lembrando, tá? Ah, gente. Pelo link, vocês têm 12% sem valor mínimo, mas tem que fazer o teste porque é a primeira compra. É um CPF por compra. No aplicativo, você já ganha desconto direto. É só colocar lá o Fran App. Vamos voltar. Vamos voltar, gente. Gente, o que que é esse conjunto de tweed P&B, gente? Classudo demais. E olha essa camisa. Ai, ela tá muito linda, gente. Eu coloquei assim. Dá até pra usar sem blazer, mas eu joguei. Vocês sabem que eu gosto de fazer um negócio do estilo, jogando assim um blazer por cima. Permaneci com tênis preto. Achei que super combinou. Ficou aquela pegada high-low. Gente, tamanhos, né? Que vocês gostam de saber tamanho. 42 do short, 199,90. Ficou ótimo. Tamanho ficou perfeito. Ele tem uns botões. Tem esse contraste aqui, né? Tem duas tiras. O preto tá aqui, não dá pra ver. Mas, ó, gente. Tem uma tira aqui, outra aqui. Isso é um diferencial perfeito. Gente, lindo. Agora, a parte de trás. Olha só o detalhe do bolso, gente. É pretinho. Hum, tá muito fofo. Tá bem. E o blazer dispensa comentários. Olha isso, gente. O acabamento desse blazer, não. Ó, esse aqui é o tamanho 40, porque não tem mais 42 na loja, tá? Mas eu te aconselho, se você tem as mesmas medidas, pegar o 42. Porque esse aqui ficou um pouco estreito. Antes de eu colocar o blazer pra vocês verem o caimento dele no corpo, deixa eu mostrar essa blusa. Porque essa blusa aqui, gente, você consegue ir pra festa, happy hour, trabalhar. Porque, né? Super rola. Ela é linda. Ela tem essa pegada bufante. Olha o detalhe, gente. Do botão no punho. Aqui, olha. O fechamento dela com os mesmos botõezinhos. Rolou super assim, com shortinho também, se você não quiser usar com blazer. A calça branca aqui também vai ficar perfeita com essa blusa. Olha isso. 159,90. Ela também tem branca, gente, se eu não me engano, tá? Quando você clicar no link, você tem a opção também da cor branca. Ó, gente, até fecha, tá? O blazer, mas aqui no braço eu senti que ficou pegando um pouco. Beleza? Mas, ó, caimento impecável. Não tem muito o que falar. E esse contraste do debrum preto com branco, gente, na verdade é off, tá? O preço dele é 379,90. Pra quem gosta de tweed. Perfeito esse daqui. E eu finalizo o provador de hoje com um vestido maravilhoso, gente. Que dá pra ir em vários eventos, tá? Botei um salto aqui. Aniversário, formatura, até mesmo um casamento de dia. Gente, a padronagem dele é um xadrez. Achei lindo. Um tom de verde claro com escuro. E ele tem uma textura, tá vendo, ó? Ficou perfeito no corpo. Experimentei o M. E, gente, o M ficou agarrando aqui no meu quadril. Não ficou legal. Peguei o G. Ficou um pouquinho justo aqui, olha. Na lateral, mas tem que ser, gente, porque pegando no quadril não fica bacana. Ele tem o decote V também, olha, que deu aquela valorizada. E o cut out. Ó, fecho ali na parte de trás. A alça é larga. Eu tô com o sutiã e super escondeu. Tá vendo, ó? E tem essa fenda perfeita. É, teria que fazer um ajustezinho, né? Por conta aí do... É... Dele ter ficado um pouco largo aqui em mim na cintura. Massa, gente. Ó, o quadril certinho mesmo. Então é isso, gente. O provador de hoje finalizado. Espero que vocês tenham gostado. Muita coisa linda. Lembrando, mais uma vez, do cupom de desconto, tá? Pelo link, meu cupom é o Fran. Vocês têm 12% na primeira compra, tá? Sem valor mínimo. E pelo aplicativo é o Fran App. 5% off, sem valor mínimo também. Aí você tenta pelo link. Se não funcionar, aí você vai ter que ir lá pro aplicativo. Tá bom, gente? Aí você pega o código certinho da peça pra vocês adquirirem com desconto. É isso. Muito obrigada pela companhia de sempre. Um beijo e fui!